Olá Daniel, boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o Intesul de hoje. Para saber esta informação eu converso com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência, Luciano Mórcio. Obrigada por nos receber, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. O HCB investigou e sabe informar quantos desses profissionais foram infectados dentro do hospital? Hoje nós temos três casos positivados de Covid, trabalhadores do HCB. Dois deles, investigação que a gente faz, eles não tiveram contato com casos confirmados no hospital. Já um caso, sim, um caso é do trabalhador que atua dentro da área de isolamento do hospital, onde os casos positivos, os suspeitos ficam naquela área de isolamento. Então a possibilidade de ter contraído daqui dentro, claro, é muito grande. Mas dois casos não, dois casos não tiveram nenhum contato com esses positivados até agora. Esses profissionais em nenhum momento eles trabalharam na área de isolamento do HCB? Esses dois profissionais que não tiveram contato não trabalharam na área de isolamento. Então, a partir de agora, a gente começa a monitorar também todos os outros funcionários que tiveram contato. Nós temos uma premissa que, dentro do protocolo instituído pelo Estado de testagem, a gente consegue testar bastante trabalhadores de saúde. Então, qualquer síndrome gripal, a gente já pode testar os funcionários do hospital. Então, até por isso também que os casos estão aumentando na área da saúde, porque estão sendo mais testados. Claro que tem a questão da exposição, que é maior, mas também tem a variável da testagem, que é muito maior em profissionais da saúde. Então, a partir de agora, a gente monitora todos que tiveram contato aqui dentro. Se tiver síndrome gripal, a gente já consegue fazer um teste de imediato de laboratório, PCR, com resultado em 24, 48 horas no máximo. E aqueles que não têm sintomas, a gente consegue o teste rápido, então, entre 7 e 10 dias, para ver se teve a carga viral, né, que esses testes rápidos, eles conseguem acusar. Nós, inclusive, recentemente falamos dos equipamentos de segurança. Na época, eu lembro que os chamados EPIs, eles eram oferecidos apenas para aqueles profissionais que trabalhavam na área de isolamento do hospital. Essa disponibilização de parte de vocês, ela acabou sendo maior depois desses casos confirmados? Tem uma nota técnica do próprio Ministério da Saúde, onde colocam onde é obrigatório o uso de EPIs. Isso a gente, desde o início, sempre cumpriu. Que são os que trabalham diretamente, os que trabalham nas triagens, por exemplo, a nossa triagem também usa um já EPI completo. A triagem que é feita aqui nas portas entradas também. Mas agora, conseguindo disponibilizar, adquirir mais esses EPIs, tendo uma quantidade maior disponível, a gente está ampliando além da norma técnica. Então, nós estamos fornecendo hoje EPIs, ampliando, inclusive, mais do que a exigência da norma técnica. Então, a partir dessa semana, os funcionários todos do pronto-atendimento, da UPA, da UTI, das UTIs, agora as unidades de internação também, todos aqueles que chegam a um metro de distância do paciente, vão poder também contar com uma máscara de proteção como EPI, uma N95 ou uma PF2. Então, com isso, a gente vai decorrer da pandemia, a gente vai se estruturando cada vez mais, divisando processos, se estruturando melhor, a ponto de poder dar uma proteção maior. E as regras? Por exemplo, a visitação, ela foi proibida? Como que está isso? A visitação está proibida. Nós temos o sistema de acompanhantes, que também a gente pede que se reveze o mínimo possível, que tenha menos gente transitando dentro do hospital. Nós temos nas portas de entrada do hospital uma triagem também, com técnico que fica monitorando a temperatura das pessoas, disponibilizando álcool gel e máscara, também só entra se tiver de máscara. Então, a gente faz de tudo para proteger quem está aqui. Porque continuam as outras doenças acontecendo, né? Então, a gente tem também que estar preparado para atender as outras doenças. Neste momento, como está a ocupação dos leitos dos 40 disponíveis para pacientes Covid-19 aí no HCB? É, nós temos, desses 40, são 10 para pacientes graves, né? 10 de TI e 30 de pacientes intermediários. Hoje, nós temos dois ocupados na área de isolamento, pacientes em estado grave, e esse profissional da saúde, então, que inspira cuidado. Então, nós temos dois desses leitos ocupados dos 40 que foram colocados à disposição. Tá bem, então. Muito, muito obrigada por todas as informações, superintendente. Obrigada mesmo por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Estas foram as informações, então, do Luciano Morsch, ou ele que nos atendeu lá do HCB, né, de maneira online. Eu volto contigo.